Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospital, do engenho de dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro morão Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospício do engenho de dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro morão Fui internado ontem Na cabine 103 Na cabine 103 Do hospício do engenho de dentro Só comigo tinham dez Eu tô doente do peito Eu tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro morão Eu tô doente do coração Eu tô maluco da ideia Eu tô maluco da ideia Eu tô doente do coração Eu tô maluco Eu tô maluco da ideia Obrigado.